Bicos Aqueles pelos quais vocês têm compaixão e que pensam que vocês devem ser ouvidos, quer sejam amigos ou colegas, parentes ou pares, esses vocês deveriam exortar, firmar e estabelecer no desenvolvimento dos quatro fundamentos da atenção plena. Quais quatro? Nesse caso, bicos. Um bico permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cubiça e o desprazer pelo mundo. Ele permanece contemplando as sensações como sensações, mente como mente, objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cubiça e o desprazer pelo mundo. Bicos, aqueles pelos quais vocês têm compaixão, esses vocês deveriam exortar, firmar e estabelecer no desenvolvimento dos quatro fundamentos da atenção plena. A CIDADE NO BRASIL